Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha através do portal CM7 Nesse momento, a nossa equipe de reportagem aqui na Avenida André Araújo Em frente ao fórum Enoque Reis Onde familiares da pastora Andréia vieram pedir justiça Sendo que, pra você relembrar do caso A pastora Andréia estaria com seu marido numa parada de ônibus ali próximo da igreja de restauração Ali na Ponta Negra Quando uma Relux preta, uma Relux preta veio E aí acabou atingindo a pastora em cheio, gente Inclusive, a pastora acabou morrendo na hora Já que o baque foi principalmente na área da cabeça dela, né Um acidente muito grave O esposo ficou em prantos, cheio de sangue Uma imagem impactante Onde ele clamava e pedia pra que a esposa não deixasse ele Sendo que a esposa já estava morta O ocupante dessa Relux preta seria o Adalto Assim, o que foi passado Segundo o que foi dito depois, seria o filho Que teria 21 anos E que estaria dirigindo essa Relux preta do pai Sendo que ele fugiu do local Saiu em disparada Depois o carro foi visto lá no Alvorada Onde eles residem E a própria pastora também morava no Alvorada E aí ele simplesmente se apresentou na delegacia Como eu disse anteriormente E nada aconteceu Por quê? No Brasil, meu amigo É uma lei falha É uma lei muito falha Porque quem mata no trânsito Sai pela porta da frente Inclusive os próprios assassinos Sabem disso Matou Pagou fiança Sai pela porta da frente Ele se apresentou Deu o seu depoimento E acabou saindo pela porta da frente Como eu disse Agora está em casa Descansando Se preparando para o ano novo Enquanto a pastora Andréia Acabou Morrendo E hora dessa Como eu digo para você Ele está em casa Ela está sepultada Ele se preparando para o Réveillon E ela sepultada A família dele feliz E a dela destruída Porque nós temos leis falhas, gente Leis falhas É preciso rever essas leis Os senhores deputados federais Vamos rever as leis Porque são leis do tempo da vovó Minha avó tinha dentes Hoje é uma lei antiga Uma lei Que simplesmente Só favorece Os vagabundos Os marginais Só favorece As pessoas Que hoje entendem Que essa lei não presta Como é o caso dele Saiu pela porta da frente E muitas das vezes Esses caras saem rindo, gente Aí você está vendo agora Os manifestantes aqui O esposo dela está aqui Está segurando o cartaz Onde está escrito assassino Na cadeia Andréia Trindade Justiça E aí, meu amigo Essa pastora Tinha 46 anos Jovem Tinha tudo para viver Estava feliz Estava com o esposo Na parada Tinha comemorado O dia 24 Passou o domingo Com a família E na segunda-feira Ela perdeu a vida Nesta parada Ali no bairro Santo Agostinho Para você entender Mais uma vez Você que está entrando Um caso Que repercutiu Em todo o estado Do Amazonas, gente Porque Quando a esposa dele A pastora Andréia Estava morrendo O seu esposo Abraçava ela Totalmente Cheia de sangue, gente Ele tomou um banho De sangue Tudo porque Ele não queria Largar o corpo Eu estava lá A nossa equipe de reportagem Foi a primeira equipe De reportagem Que chegou no local Por volta das 6 e 45 da manhã Nós estávamos lá Nós tivemos a oportunidade Ali de ver tudo Ali de pertinho Uma coisa sinistra Macabra mesmo Ver Vendo Essa mulher agonizando Morrendo ali Naquele local Vendo o marido Banhado de sangue Não querendo ir Para o pronto-socorro Enquanto Que esse assassino Saiu E foi para casa Foi guardar o carro Foi descansar Contou para o papaizinho O que tinha feito O papaizinho Passou a mão O papaizinho Passou a mão Na cabeça E o que aconteceu? Nada, gente Nesse país Eu digo Essa lei é falha E mais Quem tem dinheiro Nesse país Não vai preso É a verdade mesmo Vamos falar Que é a linguagem Do povo brasileiro mesmo Vamos falar A linguagem Das pessoas Que hoje Nesse momento Estão nos assistindo E nos escutando No Brasil Infelizmente Só vai preso Pessoas humildes Quem tem dinheiro Paga fiança E sai pela porta Da frente Mas infelizmente É uma família Que foi lutada É uma família E lutada É uma família Que simplesmente Está destruída Porque eles Porque eles não tem motivo Para comemorar O ano novo Eles não tem motivo Para comemorar Absolutamente Nada E eu digo mais Já a família Desse assassino Está se preparando Para o Réveillon Vão estourar Vão estourar O champanhe Vão comemorar Até porque Não aconteceu nada Com a família deles Está aí Vamos ouvir Vamos ouvir Justiça 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 E cada um que matar Daqui para frente Vem uma lei Para também Morar na cadeia Muito obrigado Aí gente As palavras Do líder comunitário Conhecido como Pão Torrado Lá do Cidadão 10 E agora Mais pessoas falando A respeito Do que aconteceu Eles não querem Vingança Querem justiça Justiça Em prol Dessa mulher Dessa mãe de família Dessa mulher Que guerreira Era guerreira Trabalhadora Uma pessoa honesta Amiga de todo mundo lá E é isso que a gente quer Nesse momento Passar para você Meus amigos Estão clamando Por justiça Que os nossos juízes Que essa lei de custódia Não favoreça Esses vagabundos Não favoreça Esses criminosos Não favoreça Esses assassinos Então gente É necessário Que nesse momento Você que está entrando Mais uma vez Vamos escutar O que eles estão falando agora Uma foto dele Segundo O carro Que causou o acidente Era para ser apresentado Na delegacia E não foi O carro Não está na delegacia Entendeu? Outra coisa É Nós necessitamos A sociedade A sociedade Necessita Que a polícia Possa apresentar As filmagens Do condomínio Quando ele chega No condomínio Para tentar esconder o carro Para realmente saber Verdadeiramente Se o Leonardo Que se apresentou Se ele mesmo Era o condutor Da picape Entendeu? Porque até então O que saiu Foi o nome do Adalto Que é o dono Proprietário do carro O pai do Leonardo Mas nós necessitamos Dessa resposta Então tem muita coisa Embaraçada Inclusive Nós estávamos lendo O inquérito Lá O depoimento Do rapaz Que se apresentou O Leonardo Como acusado Está muito Embaraçada As coisas Então assim É muita coisa Assim que A gente fica É Se perguntando Será que realmente Esse Leonardo É o verdadeiro assassino? Porque como todos Aqui colocaram Nós queremos realmente Que se faça A justiça E que essa pessoa Esse assassino Que levou A vida da Andréia Ele realmente Possa pagar As consequências Do que ele causou Entendeu? Então a polícia O poder judiciário Precisa dar uma resposta Para a sociedade É inaceitável Por mais que ele tenha Fugido do flagrante Lá de 24 horas Que ele esteja Hoje solto Quem disse Que esse rapaz Ele não está dirigindo Um carro Uma hora dessa Entendeu? De repente Podendo causar Um outro acidente Quem disse? Entendeu? O cara entrou Pela porta na frente Saiu pela porta na frente Entendeu? E aí nós temos aqui Um juiz pantonista Que pode muito bem Pedir a prisão dele Imediatamente Imediatamente Ele está solto Ele vai passar O final de ano Muito bem Lá com a família Daí Por mais que der Com a polícia pesada Por mais que der Com a polícia pesada Mas olha o pai De família aqui Chorando Que não para de chorar A dor Entendeu? Vocês que estão Nos assistindo Vocês que estão Estão filmando aí Vocês que têm família Vocês sabem Assim Só de a gente pensar Entendeu? E perdão familiar Já dói Imagina A dor que esse rapaz Está sentindo aqui Em passar daqui um dia E daqui um dia Ele saber que Ele não vai comemorar A entrada do ano Com a família Daí completa Né? Então assim Se o Edson Hoje for fazer Justiça com as próprias mãos E fizer Deu em dia Ele não vai fazer isso Mas ele vai ser Presente imediatamente E esse rapaz Que matou Está solto Nós queremos justiça Independente Se nós estamos Em final de ano Se estamos em recesso Mas nós temos Um juiz Plantonista aqui Que pode muito bem Pedir essa prisão Imediata E esse rapaz Entendeu? Imediatamente E nós necessitamos Cadê o carro? Cadê o carro que causou O acidente A Railux Feita? Era para dar na delegacia Por que não apresentou Na hora que o rapaz Se apresentou lá O Leonardo? Porque o delegado lá Não pediu Que pudesse levar o carro Para a delegacia Que esse é o correto De se fazer E agora o carro Talvez já Ajeitaram Reformaram Já tiraram O flagrante Já até para fazer As digitais De quem estava dirigindo Então Nós precisamos Que o poder Judiciário Polícia civil Possa apresentar Para a sociedade As filmagens Mostrando que o Leonardo É o verdadeiro assassino Tem que ter a transparência Desse crime mesmo Não pode se passar Sendo mais um crime qualquer Porque nós vamos Lutar até o final Independente De qualquer situação Não estamos aqui Criticando o trabalho Da polícia Nós até Agradecemos Os esforços Mas se precisa Deixar claro Esse crime Bárbaro Que aconteceu Que moveu A sociedade Que mexeu Com esse pai de família Que está aqui Do nosso lado Eu só devo Para fortalecer O Edson Nesse momento aqui O filho dele Ele está de pé aqui Não consegue nem falar E nós estamos aqui Para falar pelo Edson Então é um pedido Que nós fazemos Ao poder Judiciário Que possa Impedir a prisão Desse rapaz Imediatamente E que possa Apresentar as provas Para a sociedade Através das Das emissoras Onde mostra Que o Leonardo Que é o principal acusado Que realmente foi ele Que cometeu o crime Porque a polícia Ela tem filmagem Do condomínio Onde aparece Chegando o condomínio O condomínio Tem digital Do rosto Entendeu Então precisa Se mostrar isso Para a sociedade Não pode acusar Qualquer um Eu não estou Sendo bem Que não foi o Leonardo Mas está muito obscura Essa situação aí Então é isso que nós pedimos É isso que o Edson Pede também Nós começamos com o Edson Eu acredito que ele Não tem coisa De falar Mas é isso que nós pedimos Ao poder Judiciário Nesse exato momento E a polícia civil Olha, nesse momento Você acaba de ouvir Mais um amigo Da pastora Andréia São familiares Amigos Que inclusive O pedido para eles é Que o Leonardo Que estaria dirigindo Essa Relux Preta Pois o carro É do seu pai O Adalto Que é empresário Um cara muito conhecido No Alvorada E que o Leonardo Seria o cara Que estaria dirigindo Aí então No dia dessa tragédia Então O Leonardo Simplesmente Simplesmente Estava Dirigindo Esse veículo E segundo informações Ele se apresentou E não deu E nada Meu amigo É pizza É pizza Porque no Brasil É assim No Brasil Infelizmente As nossas leis Por serem falhas Acontece que Assassino Quem mata no trânsito Sai pela porta da frente O Leonardo O Leonardo Vai comemorar o ano novo Com a família dele Vai estourar champanhe Meia noite Vai abraçar o seu pai A sua mãe Mas a pastora Está morta E o seu esposo Não vai poder abraçá-la Infelizmente Ele está com a família Destruída Não vai ter Como abraçar Sua esposa No ano novo Né Porque Infelizmente Ela perdeu a vida Nesse trágico acidente E o Leonardo Está feliz da vida Porque Está vivo Né Está vivo Disseram Será que ele está com a consciência pesada Meu amigo Se ele não parou Se ele foi embora Então muitas das vezes Essas pessoas estão falando aqui Que eles não querem Vingança Querem justiça A justiça é diferente da vingança Mais amigos da imprensa Estão chegando E a gente está aqui ouvindo eles agora Não sei se ele estava bebido Amanhecido Não posso afirmar Mas ele matou uma pessoa Ele atropelou uma pessoa Acabou matando Por uma vida da Andréia Trindade Tem muitas coisas Que estavam escuras Não está sendo esclarecido Para a comunidade A respeito desse caso Como o Luciano aqui citou Que nós precisamos Que seja Todas as imagens Para saber se verdadeiramente Era esse rapaz Que estava no volante Nós precisamos disso A comunidade precisa dessa resposta O povo precisa dessa resposta Agora aqui eu me pergunto Pergunto a vocês E se o caso fosse o contrário Vocês acham Que tanto que isso nunca Vinha acontecer Mas se fosse O Edson que estivesse Num carro Atropelado Alguém da família deles Que tem um poder aquisitivo maior Será gente Que o Edson estava solto? Será que o Edson estava solto? Eu posso dar uma pergunta? Então eu creio que A justiça Vai ser feita Mas nós precisamos Esclarecer Todos os marcos Para a comunidade Nós dizemos que a justiça Não quer que a morte Da Andréia Fique em pulo Pedimos a todos vocês Ajudem e também agradecemos Pelo apoio Que toda a imprensa Tem dado a esse caso Porque vocês que estão sendo A nossa força A força da comunidade A força do Edson Vocês estão sendo a voz do Tiaguinho Estão sendo a voz do Edson Que aqui está sem condições de falar Tiaguinho também não teve condições de estar aqui Que é o filho do casal Que vai passar agora ano novo Sem a mãe do lado E vai passar agora o ano Sem ter aquela seca A mãe vai fazer para ele Como ontem eu estava conversando com ele Ele me falou É uma dor insuportável Eu falei Meu filho Só Deus vai te dar força Para passar por isso Porque é só Deus Que vai dar força para ele Mas nós pedimos a justiça E nós não vamos ficar lá Enquanto esse delinquente Não for preso Delinquente é assassino Não tem outra palavra Para mim afirmar para vocês Se não for um assassino Porque ele matou uma pessoa E quem mata É assassino E também não pode ficar impune Bom Olha gente Ele não consegue falar A gente vê que ele tentou falar Mas não dá para falar Infelizmente Não tem condições Ele não consegue dizer uma palavra É o esposo dela que está aqui O Edson O Edson que estava com ela No momento em que ela acabou morrendo Lá na parada No Santa Costinha Vamos ouvir mais um pouco aqui Dos amigos falando Leonardo Oliveira Santos Seria o principal suspeito Está muito obscuro Esse depoimento dele aqui Uma hora diz que não sabe Estava dormindo no volante Não existe Se a pessoa está dormindo no volante Da forma que foi ali O carro ele não saia Diretamente ele parava ali O carro tinha que parar E acordar Entendeu Então isso aqui não está batendo Não está batendo as informações Então vou falar mais uma vez Nós necessitamos Que a polícia civil Ela possa apresentar A filmagem do condomínio Mostrando Que o Leonardo realmente Era a pessoa Que estava conduzindo O veículo Que causou A morte da Andréia É isso que nós necessitamos Nós precisamos Dessa resposta da sociedade Nós não podemos Fazer com que as coisas Fiquem obscuras Apenas a pessoa vai lá Dá um depoimento E já está valendo Não a polícia tem prova suficiente Através de filmagens Que quem é o autor E precisa apresentar Isso para a sociedade A sociedade Precisa dessa resposta O Edson Precisa dessa resposta O filho do Edson Precisa dessa resposta Os familiares Da esposa do Edson Precisa dessa resposta Então nós necessitamos Pedindo Pedimos Encarecidamente Ao secretário De segurança pública Ao juiz Plantonista Que está aqui Que temos um juiz aqui Que pode muito bem Pedir essas imagens E passar para as emissoras De TV Para que jogue E mostre realmente O verdadeiro culpado E que se peça A prisão desse rapaz De forma imediata Nós não aceitamos Que esse rapaz Passe o ano novo Com a família dele Enquanto o Edson Passa chorando Isso é inaceitável Ele cometeu um crime E vai ter que pagar Por esse crime Todos nós Sabemos que nossos atos Existem uma consequência Tendo boa ou ruim E tem que se empagar Você vira que o Edson Não consegue nem falar Não consegue nem mover a perna Deu direito Então ele está aqui Nós estamos aqui Clamando por justiça Nós queremos justiça Na Vila Dando Justiça 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 Só para concluir Só para concluir aqui pessoal Imagine só Esse rapaz solto Agora no final de ano Ele é um risco Para a sociedade Ele é um risco Para a sociedade Quem me garante Que esse rapaz Não vai estar dirigindo Um veículo E podendo causar Um outro acidente Entendeu? Então isso O juiz Que está aqui O plantonista Ele pode precisar Muito bem Porque eu acredito Que os familiares Também vão estar na rua E possam pensar Que esse rapaz Solto Pode causar também Um acidente Aos familiares dele Então que ele possa É importante nisso Que ele possa usar Nesse momento A empatia A empatia E poder botar Esse assassino Atrás da viagem Ele precisa Estar preso Gente Ele matou Ele tirou Uma vida De uma pessoa Honesta Trabalhadora De uma mãe De família Entendeu? Estava realmente Construindo os seus sonhos Tinha sonho Com o Edson Com seus filhos Sonhos realmente Grandes E esse cara Acabou E está solto Nós não aceitamos Essa situação Que está acontecendo Bom gente Eu vou só avisar Aqui uma coisa Rapidinho Porque eu acho Que o poder público Ele tem que respeitar A população Da cidade de Manaus Por que eu digo isso? Esse aqui é um pai De família Um trabalhador De uma esperança Que hoje A esposa dele E o filho Tinha Mas levou Uma pessoa Mais importante Que era A esposa do Edson E não era Para ter acontecido isso Aí eu pergunto Cadê o poder público Que não troca Essa lei Quer dizer Que o cara Do trânsito Pode matar Pagar uma fiança E sair fora Cadê os políticos Que não mudam A lei de trânsito O cara Tudo dirige E matar Ele tem que ir Diretamente Para a cadeia Aí o poder público Pega Passa a mão Na cabeça De um assassino Quer dizer o que? Quer dizer Que todo o cara Que é condutor De trânsito Vai matar Vai pagar Uma fiança E vai embora Vamos aceitando isso Então a gente Pede aqui Para o juiz Que está aqui Hoje Nessa casa Que reveja Que reveja E a polícia A polícia Não apresentou Uma foto Siqueira Do rapaz Se apresentando Lá Dando depoimento Então é isso Que eu estou falando Que nós precisamos Que as coisas Fiquem mais claras Estou muito obscura Nessa situação Então nós precisamos Cadê a foto desse Leonardo Que esse Leonardo? Alguém tem a foto desse Leonardo? Não, nós temos o Adalto Que é o propriedade do carro Que é o pai do Leonardo E até o momento Quem tem a foto Desse rapaz Chamado Leonardo Nós necessitamos E precisamos Que a polícia civil Apresente isso Para a sociedade Não é o seu pedido Não, tá? É a sociedade E o pai de família Aqui o Edson Aí você acompanha Nesse momento Os amigos Os familiares Que falam A respeito aí Gente Para você que está entrando Da morte da pastora Andréia Que foi morta De uma forma brutal Um acidente Muito violento Ali no O bairro Santo Agostinho Na estrada da Ponta Negra Onde o Leonardo Seria A pessoa que estaria Pilotando aí Então Esse Veículo Porém O esposo dela O Edson Está aqui Os amigos Estão aqui Pedindo justiça Eles não aceitam Que esse rapaz Esteja solto Eles não aceitam Que ele Possa passar o ano novo Com a família Sendo que a pastora Andréia Acabou perdendo a sua vida Gente Então A gente quer Que nesse momento Pedindo a você Que nos ajude a compartilhar É necessário Que a comunidade A sociedade A todos Da cidade de Manaus Do estado do Amazonas Façam uma união Em prol Dessa família Que eles pedem justiça Não é vingança Não é vingança Então gente É preciso É necessário Que você Que está conosco Agora Que você possa nos ajudar Compreendendo essa situação Se o Leonardo Não consegue falar Não consegue falar O Edson O Edson não consegue falar O tempo todo Ele só chora Ele não consegue dizer Uma palavra Porque nada sai De sua boca Porque tudo que ele faz É chorar Pela morte da sua esposa Eles tinham um filho O filho chora bastante Também Está com trauma É uma dor Que dificilmente Ele vai esquecer Uma morte Repito Violenta Brutal Aonde essa mulher De 46 anos Ela que era Uma mãe de família Uma pastora Uma mulher querida Na comunidade Mas que acabou Perdendo aí A vida Gente Vamos escutar aqui Um pouquinho Vamos falar aqui Em relação A Essa revolta Que esses Populares Amigos Todo mundo aqui Querendo justiça Queria que o senhor Fiquei comigo Para que a gente Possa falar aqui com ele Boa tarde a todos Nós estamos aqui Clamando por justiça De forma organizada Ninguém está parando o trânsito E nós precisamos Que haja justiça Que haja justiça Porque o rapaz Que se diz O autor do crime Se apresentou A polícia Por mais que tenha Fugido do flagrante E soltaram Então pela porta da frente Saiu pela porta da frente Cara Isso na sentada Tirou uma vida Entendeu Matou Com o sonho De um pai de família De uma família E aí Ninguém apresentou A foto desse Leonardo Quem é esse Leonardo? Quem é? Me diga quem é esse Leonardo Então a polícia Precisa apresentar A foto desse Leonardo E mostrar para a sociedade Quem é Leonardo Entendeu? Entendeu? A gente vai tentar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem Eu quero ver mulher de volta Eu quero ver mulher de volta Eu te amo Eu te amo Pai Volta pra mim Volta pra mim Pai Volta pra mim Pai Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Volta pra mim Gente que cena Que cena forte Que cena triste Porque A gente observa Esse homem Desesperado Ele que perdeu a esposa De uma forma trágica A gente olha Sinceramente Eu sinto até essa dor Que É muito complicado A gente ver Essa pessoa Chorando dessa maneira Desesperada Infelizmente é isso A gente A gente quer Pedir a você Que nos ajude Eu sinceramente Vi tudo isso De perto Vi tudo isso De perto Vi toda essa cena Vi esse homem agarrado Com o corpo da esposa Chorando Desesperado Cheio de sangue E a gente vai Aí Mostrando essa cena Tão Complicada Tão difícil Tão difícil E infelizmente É isso Infelizmente No Brasil É assim Ele vai comemorar O ano novo Com a família O Leonardo O Adalto Pai e filho Vão comemorar Mas Ele Ele não vai poder Abraçar a esposa Ele não vai poder Infelizmente Vamos lá Na zona centro-oeste Eu vou falar de Manaus Eu só vou falar Por causa deles Eu vou Só tenho mais Que agradecer A todos vocês Que estão aí Do outro lado Vocês Morador Em Manaus Eu recebi Tanta Da ligação De pessoas Do interior Não sei como Que eles descobri Meu telefone Não foi muita Mensagem De ligação Do interior Do Cacau Irandu Iranduco Madacapuru Rio Preto Da Eva De qualquer canto Do estado Amazônia Viggaram Mandavam mensagem De mim Que eu não sei Nem quem são Eu só tenho Que agradecer A todos vocês Da místia Os programas Portais Jornalismo A audiência De vocês Vocês divulgaram O repórter Os câmeras Apresentadores De vocês Tudinho A audiência De vocês Vocês mostraram Tudo Eu tenho mais Que agradecer A audiência De vocês Todos vocês Esses Guerreiros Aqui De liderança A Agnéia Luciano Agnéia O Pontorrado Todas Essas lideranças De Manaus A Silênia Que é das mulheres Do Braga Mendes Que está Vindo para cá Toda essa equipe Toda E outra coisa Que Isso é Primeiro A manifestação A próxima Manifestação Vem mais Porque foi tudo Em cima da hora Nós vamos Vamos para frente Do Ministério Público Vamos fechar O Estado da Porta Negra Vamos para cima Vamos fechar a rua E eu só quero Te dizer uma coisa Eu quero pedir ao juiz Vamos sossegar Quando vem na cadeia Justiça 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 Queremos justiça E eu quero dizer Para esse Cara que atropelou Minha esposa Assassino Assassino É um assassino Não prestou socorro Parou o carro Lá na frente Fugiu Saiu levando A parada de ônibus O juiz O juiz vai assinar Assim Eu sei Ele tem família Ele tem esposa Tem parente Ele tem coração Tenho fé de Deus Tenho fé em Deus E ele vai mofar Na cadeia Ele vai mofar Na cadeia Ele deixou Muita gente Sofrendo Família Sofrendo Eu tenho mais Que agradecer Os vizinhos Os amigos A comunidade Todos estão de união As igrejas Pastores Todo dia Estou recebendo Visita De manhã Fiquei até uma hora Da madrugada Com visita Muita gente Que vem de Manaus Muita gente aqui Os pessoal do Uber Os motores de Uber Que me procuraram Muita gente Muita gente Aqui Você nem imagina Mais uma vez Eu tenho fé em Deus Que o juiz Vai assinar o documento E ele vai para a cadeia E mais uma vez Eu quero agradecer Toda Manaus Toda a imprensa De Manaus Que mostrou tudo Bom, nesse momento A gente Mais uma vez Mais uma vez Só agradecendo A você que está conosco É Uma dor insuportável Eu quero Chamar meu cinegrafista Aqui comigo Vem cá Douglas Meus amigos A todos nós Que estamos aqui Agora Nesse momento A gente é acostumado Todo dia A enfrentar vagabundo A fazer Matérias de homicídio E ver esse homem E ver esse homem Cair ao chão Gritando Isso é Cortar o nosso coração Primeiramente Como ser humano Segundo Como um profissional Vou botar agora Dessa forma Porque nós somos profissionais Estamos aqui fazendo um trabalho Para tentar ajudar essa família Para amenizar essa dor Porque Que haja justiça Então Nós queremos agradecer a você Pela sua audiência O nosso muito obrigado A cada um de vocês Compartilhe Ajude essa família Para que Esse juiz Que é o plantonista Possa assistir E que possa ajudar Sensibilizando com essa família Meu amigo É dessa forma Que a gente vai encerrando Agradecendo Ao cinegrafista Que está comigo Douglas Pelas imagens Portal CM7 Pela transparência Por estar diante desse caso Desde as primeiras horas Que tudo aconteceu Nós vamos continuar ajudando Sempre Aqueles que necessitam Essa família que precisa E ao Leonardo Que é o principal suspeito Que Eu sei que consciência Não deve ter Mas que acima de tudo Que ele possa pagar Pelo crime que cometeu A reportagem É de Silvano Pontes Diretamente do Portal CM7 Portal CM7 Brasil Manaus e o mundo Douglas Cabe aqui Por favor Nós precisamos Ter essa empatia Sobre a vida do É